Vamos ver se nós vamos atacar, será que nós vamos atacar de cara? Vamos atacar Se tem do outro lado, 10 contra 10 Um já correu Nós vamos atacar Vamos lá, nós vamos atacar Nossa, você morreu, meia dúvida, que você vai me assustar com esses caras? Eu vou as portas, não dá mais. Nossa, aqui mudou, meia. Vamos abaixa seu condenado. Não, eu vi, tava vendo a bota, você levanta. Não, cara, aqui, Netuno, não pro cara, Netuno, que porra, cara, passou por você, mano. Ai, vai lá, vai lá, passou por seu lado, só faltou apertar sua mão, hein. Pega o kit dele, ressuscitou aí. Puxa, não dá tempo, né. Né, caralho, né, médico, era, né. Ainda tem cara nas costas. Tá dentro do túnel aí, ó. Vem no túnel, onde você vai aí, ô Netuno, ele tá dentro de uma agulha aí. Tá, caralho, eu amassei ele agora. Tem mais cara aí dentro, aí, ó. Tem mais cara aí dentro. Tem mais cara aí dentro. Nossa escota aí, tênis. Tem mais cara aí dentro do mundo. Tem mais cara aí no serão. Tem mais cara aí no serão. Tem mais cara aí no serão técnicas. Tô com cara aí no serão. Aí, você pega o botiquim do primeiro filho. E aí, você pega o botiquim do primeiro"? vinte vem vinte cara é uma caixa, eu já estou em cima da caixa e vem mais três ainda tentar armar a caixa uma espiada a caixa é uma sombra aqui é uma espécie que é uma espécie vinte 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 Eu vou aliquidar esse cabronato Vixi, ai é médio com a brilhagem no sul Vixi, ai é médio com a brilhagem no sul Não é uma mapa do caralho, abre Tem cara atrás, tem cara atrás, olha lá Mataram Tem cara descendo as escadas do meio ai Ai que macerdo do caralho Caralho, acabou a munição da army, eu nem me reparei nisso cara Nossa, que merda Olha lá, eu ressuscito dois caras Ah tá, achei que o cara não me reparei nisso cara Que pariu mano Ai que me espacar nas costas ai mano Eu não acredito que mano O cara deu uma volta em todo mundo cara O cara passou por todo mundo velho Olha lá, ele tá matando ainda O cara tá do lado desse maluco esse agar Não sei das quantas ai ó De brincadeira viu mano Olha lá, o cara tá espacando todo mundo mano Lá dentro daquele corredor lá Que pariu mano Que pariu mano Que pariu mano Fez alguma coisa E tira um lixo Que pariu mano Que pariu mano Que pariu mano Que pariu mano Ele tem que entrar lá do outro lado, ó. Nem, meu irmão, sai do meio, você anda ou não anda. Sai do meio. Sniper agora. Sai do meio. Sai do meio da tela. Eu não acredito, de boa, não acredito. Não acredito. O bagulho me levou, troquei para ressuscitar o cara. O bagulho me botou para a minha arma só para o cara poder me matar. Para me perder tempo tentando ressuscitar o cara para o cara poder me matar. Impressionante como um jogador desses novos. Os caras passando aqui, meu irmão. Foda o bagulho aqui, meu irmão. Os caras estão dando a volta por ali. Não tem um teatro de potência, hein? Não, não. Não, não, não. Acertou! Mata um atingido de qualquer jeito, ele não morreu mano. Ele tem hora que ajuda. Mata um atingido de um atingido de um atingido de um atingido. Tô doido aqui agora. Ai carai...